E eu acredito que o grande desafio que nós temos, né, na contemporaneidade, é a gente conseguir fazer, digamos assim, um engajamento, uma gestão dessa informação, desse conhecimento, porque a informação, ela chega para os alunos de todas as formas, né, hoje nossos alunos têm acesso à informação, mas ter acesso a uma grande quantidade de informação não quer dizer que isso se transformou num conhecimento.